Fala aí galera do blog, tranquilidade. Hoje eu tô aqui na piscina curtindo o arguilho e vou aproveitar pra gravar a review pra vocês, tá? Hoje a a review vai ser desse aqui ó, Social Smoke Coconut, tá? O corte dele eu tenho bem pouco aqui, acho que não vai nem dar pra mostrar. Tenho quase nada, é um corte bem, é bem pequenininho, é parecido com o da Naco assim, ele é bem pequeno, só que ele é bem molhado. É, falar um pouco do cheiro também. Ele tem um cheiro bem docinho de coco, é, o cheiro dele é meio açucarado assim, mas não é um doce enjoativo, tá? Tô aqui fumando já uns 5 minutinhos, eu tô no meu, meu KM Beast, com alien, 3 cocojanjas e a mangueira tônica, tá? Vamos lá, mostrar a fumaça. Tá ventando um pouco aqui, mas acho que dá pra vocês verem, né? A fumaça bem densa, bem bacana. Dá uma fumaça até pesada, assim, você... Tipo, né? É diferente do miso, do alfáquer, que é uma fumaça leve quando você solta, ela é bem densa mesmo. Vou falar um pouquinho agora do gosto. Então, esse fuma, ele é bem fiel ao cheiro. É um fumo... O gosto, ele é bem parecido com o cheiro. É... Ele é... Esse gosto do... Igual do cheiro, um gosto bem... Um... Um coco bem... Bem docinho, bem açucarado. Mas ele não é nem um... Não é nada enjoativo, tá? Dá pra fumar tranquilo aí, dois sets. Eu e o Gregorassi, a gente gosta de misturar ele com o Rocafina Pineapple, pra fazer o... O Suferon S de caseiro, tá? É uma dica aí também, depois a gente grava uma review mostrando. É... Eu dou uma nota 8, 8,5 pra esse fumo. É um fumo bem... Um fumo bacana. É de... De ótimo pra excelente, assim. Pretendo comprar mais dele. Hoje não deu pra mostrar a preparação do Roche, tá? É... Mas acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa review aqui, aproveitando as férias aqui na piscininha e tal. E é isso aí. Um abração pra todo mundo aí. E até mais! Tchau! Tchau!